É, iniciando mais um vouzinho aqui Dessa vez a gente vai Para cá Estamos aqui na área 51 Realizando mais um vouzinho aqui Passando aqui por cima do bairro Jardim Serejeiras A última rua do Novo Horizonte é essa aqui, ó Essa aqui é a última rua do Novo Horizonte e começa a Serejeiras Vamos ver se a gente atinge o nosso destino aqui Vamos ver até onde a gente consegue chegar 96% de bateria 68 mais de altura, 37 km por hora Estou gravando em 1080 60 fps É, passando por cima do Jardim Serejeiras Agora, onde tem essa bandeira do Brasil aí Esse prédio amarelo É a rua 4 de Março É a rua pra venda principal Do lado esquerdo a gente encontra ali o polo esportivo E vamos que vamos 23 satélites Vamos ver se a gente atinge o nosso objetivo aqui O objetivo é pra cá, ó Ih, perdeu o sinal Voltou Passando pelo bairro, acho que é São Rafael esse bairro aqui Olha o prédio da MRV aí, ó Prédio novo E vamos que vamos Vamos firme na missão aqui Vamos ver até onde a gente vai Hoje não está tanta acerração Enquanto estava ontem Porque ontem tinha bastante acerração aqui Hoje o céu está mais lindo A gente vai passar pelo Jardim Santa Maria agora Esse bairro aqui Jardim Santa Maria Vamos aqui na missão Vamos alinhar o drone aqui O nosso foco Aqui, ó O Jardim Santa Maria E do lado Esquerdo Esse lado direito É o CDD A gente está chegando onde tem Do lado esquerdo aqui Aquele montoeira de casa E prédio ali Ali é o Foi Galvão A gente vai passar por cima dele Só tem que tomar cuidado aqui Porque tem uma torre de transmissão aqui Vamos ter que ficar atento nessa área aqui Olha, ó Perdeu o sinal de novo Vamos ajustar o sinal aqui Vamos mais para cá Para a gente ajustar o sinal aqui Esse bairro aqui, ó É o Foi Galvão Aqui tem as torres de transmissão Aqui tem as torres de transmissão Como eu falei Tem que ficar atento aqui, ó A gente está a 2,7 km Estou com o microfone de lapela Soni Conectada no S10 Plus Não sei se vai fazer alguma diferença Vou suspender mais aqui agora Porque aqui começa as torres Aqui eu tenho que ficar ligeiro Essa torre está bem ali, ó Ó, Foi Galvão Foi Galvão Foi Galvão 3,3 km 3,3 km 3,3 km As torres ali, ó Achei as torres Se a gente vai passar na altura Estou a 95 metros aqui, ó 96 Com medo de não passar na altura segura A moto na altura segura, sim 3,8 km Aqui que eu queria chegar, ó Nessa empresa aqui, ó Na verdade é um golinho pra cá Que eu queria chegar Era ali, ó Era aqui, ó Ali embaixo ele já é a Dutra Vamos até 4,500 Vamos até 4,500 4,500 Isso aí Vou dar a voltinha aqui Vou apertar a pichinha e voltar Vamos voltar manual aqui E aí E aí E aí E aí É um medo fazer isso aqui, né? Não, 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 não. Não, não, não. Música Tá congelado aqui Vai, deu um friozinho na barriga agora 53% de bateria Eu tô voltando a favor do vento Eu tô voltando a 46 É, mas long range é sempre uma aventura Né, long range é uma aventura Passar ali, eu baixo um pouco essa altura dele Ou deixo Deixo, né, calda Tá vindo um vento bom Olha o solzinho da manhã batendo ali E eu vou colocar esse vídeo aqui Mas eu não vou Editar a imagem dele não Vou colocar a imagem crua Do cartão Esse bairro eu acho que é o Santa Maria Santa Maria Tô voltando a 46 km por hora Olha só Tô voltando a 45 km por hora É, mas é isso aí E se você é novo aqui no meu canal Seja bem-vindo Meu nome é Paulo Vieira Você está no X Tô sabendo Aí, estamos chegando ali na entradinha Ali do Parque no Horizonte Já dá pra ver os prédinhos aqui Até baixar a altura dele aqui Não, não vou baixar não Não podia baixar Não vou baixar não Os prédinhos novos aí Da NRV Vai pra você ver que é interessante Os prédinhos mais altos aqui Da região da Zona Leste Jardim Cerejeiras Jardim Cerejeiras A esquerda a gente teria ali O Parque Novo Horizonte O bairro é bem grande Olha o fundo ali Dá pra ver os prédinhos da CDHU A direita ali tem o MRV A sabéspia que abastece aqui o Cerejeiras A gente vai passar por cima dela agora Essa sabéspia do Cerejeiras Esse candor é muito silencioso Ele tá pertinho seu Às vezes não dá pra Não dá pra ouvir ele Dá pra ver Agora eu comecei a ouvir ele Com 50 metros de distância Olha, dá um panorama aqui Um panorama bem devagarzinho aqui Lá no fundo Campos São Zé Vila Mariana e Campos São Zé Onde tá saindo aquela fumaça Ele é Petrobras Olha os prédinhos da MRV aqui Deixa ele tá pedindo pra Abaixar já Tá de frente pra mim aqui Mas é isso aí Se você gostou Não esqueça de deixar seu Seu Jai Não esqueça de deixar seu Jai Seu Like Compartilhar Faça parte da família Que eu estou sabendo E nos vemos na próxima E nos vemos na próxima E nos vemos na próxima E nos vemos na próxima